Meu bem, eu não te traio por que dá muito trabalho Chifrar é uma coisa complicada pra caralho Ficar atento a bilhetes e telefones é cansativo Precisa ficar ligado, eu não consigo Meu bem, eu não te traio por que me cansar demais Transar com mulher nova tira nossa paz Precisa descobrir o que é que aceita a outra Depois tem que fazer o esforço, filha da puta Então vê se goza logo pra gente voltar pro bar Então vê se goza logo pra gente voltar pro bar Então vê se goza logo pra gente voltar pro bar Então vê se goza logo pra gente voltar pro bar Então vê se goza logo pra gente voltar pro bar Então vê se goza logo pra gente, pra gente Então vê se goza logo pra gente voltar pro bar E pra Curitiba muito obrigado Eu quero olhar Eu quero olhar Eu posso olhar Eu só quero olhar Me deixo olhar pra você E se quiser, nós podemos ser três Ser três Ser três Ninguém beija como as lésbicas Ninguém beija como as lésbicas O beijo pra elas não é rito de passagem Não é preliminar, é curtição O beijo pra elas é o amor completo É o amor sem táticas